Finalizei aqui a carreira, então, aqui, ó, finalizei com meio ponto alto, fazendo aqui os dois espacinhos. Agora, eu vou seguir, vou continuar leque dentro de leque aqui. Então, aqui eu faço dois pontos altos, que é aqui desse primeiro leque, uma correntinha de separação, venho aqui no próximo leque. Agora, eu vou ter dois leques, tá? Que vai acompanhar aqui o desenho do abacaxi. Então, eu faço aqui, ó, leque dentro de leque, um, dois, três, quatro correntinhas e sigo diminuindo aqui o abacaxi. Ponto alto dentro de espacinho, correntinha de separação. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, aqui, eu tenho os dois espacinhos. Então, eu vou fazer um leque pra cada um. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha de separação e venho no próximo buraco aqui, ó, e faz outro leque. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu entro aqui no abacaxi. Então, eu vou seguir essa repetição por toda a volta, né? O abacaxi tá diminuindo aqui. E aqui, vai formando os leques que vão fechando aqui o abacaxi. Então, vamos lá. Finalizei aqui a minha carreira. Tenho dois leques aqui e um espacinho. Então, eu finalizei aqui com meio ponto alto. Agora, eu entro aqui com ponto baixo. Mais duas correntinhas, formando um ponto alto. E faço mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou vir, gente, ó, nesse último ponto alto desse leque anterior. Vou fazer um ponto alto aqui. Uma correntinha, agora eu venho pro próximo leque, eu venho no primeiro ponto alto aqui, ó. Faço outro ponto alto. Uma correntinha, entro dentro do leque e faço outro leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui no abacaxi. E sigo fazendo um ponto alto dentro do espacinho, uma correntinha de separação. Ó, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Ó, gente, assim, ó. Vou ficar com três espacinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro correntinhas. De novo. Venho aqui no primeiro leque e faço um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma correntinha. Venho aqui, ó, no último ponto alto desse leque da carreira anterior. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Entro aqui no outro leque, gente, ó. No primeiro ponto alto. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Entro aqui dentro do leque. E faço outro leque. Dois pontos, um, dois pontos altos. Ai, que coisa. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Vou seguir essa repetição, gente, a minha volta inteira. Um, dois, três, quatro correntinhas. Entro de novo aqui no abacaxi, tá? Então, eu vou seguir essa repetição. Vou ficar com três espacinhos aqui. Tinha um, agora eu vou ficar com três. Vou ir diminuindo o abacaxi. Então, eu vou terminar essa carreira. E volto na próxima. Finalizei aqui a minha carreira. E agora, gente, eu vou seguir fazendo mais ou menos, acho que umas cinco ou seis carreiras, se eu não me engano. Até eu ficar com apenas um ponto alto no meu abacaxi, eu vou seguir a mesma repetição. Então, aqui eu vou seguir leque dentro de leque. Em toda a carreira, gente, vai aumentar dois pontos. Então, aqui, ó, tinha um, tinha três. Agora, vai ter cinco, ó. Eu sempre vou fazer uma correntinha, um ponto alto aqui no leque. No ponto alto aqui do leque, né? Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto aqui, ó, no ponto alto do leque. Uma correntinha, vem no leque, faz leque dentro de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E eu vou fazer isso em todas as carreiras e vai sempre aumentar, gente, dois espacinhos. Tinha um, tem três, tem cinco. Na próxima vai ter sete, na próxima nove, na próxima onze, tá? E aqui sempre vai ir diminuindo. Então, eu sempre vou ficar com quatro correntinhas. E vou ir diminuindo aqui, vai diminuir automaticamente. Faz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Tá? Então, agora, nessa carreira aqui, ó, eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na próxima vai ter cinco, depois quatro, depois três, depois dois, depois um. Então, eu vou seguir, porque é só essa repetição agora. Eu vou seguir, gente, até eu ficar com apenas um ponto alto no meu abacaxi. Certo? Aqui, como eu falei, gente, é tudo repetição, é leque dentro de leque. Vou fazer mais um aqui. Leque dentro de leque. Uma correntinha, um ponto alto, gente, ó. Meu leque aqui tem quatro pontos altos, eu venho no último e faço um ponto alto. Uma correntinha, faz um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto aqui, ó, no ponto alto do leque. Faz uma correntinha e vem aqui e faz um leque dentro do leque. Então, eu vou seguir, gente, essas repetições. Aqui, né, vai aumentando os espacinhos e aqui vai diminuindo os espacinhos, vai diminuindo o abacaxi. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, tá? Volto quando eu tiver lá na carreira onde vai ter apenas um ponto alto dentro do meu abacaxi. Então, vamos lá. Muito bem, então, eu fiz, né, aqui as minhas carreiras, tá, gente? Ó, eu tô aqui onde eu tenho a ponta do abacaxi, né, onde eu tenho um ponto alto só. E agora, eu vou pra minha vigésima quinta carreira, né? Então, aqui, eu continuo fazendo a mesma coisa, gente, a única coisa que vai alterar é aqui, ó, a junção aqui dos leques. Então, aqui eu fechei com meio ponto alto, vou subir como subo em todas as carreiras. Faço dois pontos altos, uma correntinha, vem no ponto alto aqui do leque, faz ponto alto. E sigo aqui, ó, essa redinha até ali do outro lado. E aí, eu volto pra mostrar ali, gente, como é que eu faço o leque dentro do leque, tá? A junção, na verdade, dos leques, vamos lá. Aí, aqui, eu tô aqui, gente, onde vai ser a junção dos leques. Então, eu fiz aqui a minha redinha, fiz o leque dentro do leque. E eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas e vou pular direto aqui pro outro lado. Vou fazer aqui meu outro leque. Leque dentro de leque. Assim, ó, tá? E agora, eu vou seguir fazendo a minha volta inteira essa repetição. Então, continua fazendo aqui os espacinhos de uma correntinha e um ponto alto. A única diferença é que vai ter três correntinhas aqui, gente, na finalização do abacaxi. Então, vamos lá. Finalizei aqui, então, a carreira, tá assim, certo? Agora, eu vou seguir uma sequência de carreiras só de bloquinhos. Então, aqui, eu finalizei aqui o meu leque. Vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. Mais duas correntinhas. Vai equivaler a um ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos, formando aqui um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Eu vou pular esse primeiro espaço e vou vir nesse próximo aqui, ó. E vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, pula um, vem no próximo. Eu vou seguir assim, gente, até eu chegar ali onde tá meus outros leques. Três, tá? Aqui, ó. Duas correntinhas, pula um, vem no próximo e faz um bloquinho. Eu vou chegar ali nesse leque, gente, e eu já volto. Chegando aqui nos leques, então, eu, ó, tô no meu último aqui, ó. Vou fazer duas correntinhas, vou fazer dentro do leque três pontos altos. Duas correntinhas, aqui dentro desse espacinho, vou fazer três pontos altos também. Duas correntinhas, e aqui no outro leque, eu faço três pontos altos também. Tá? Vai ficar assim. Faço duas correntinhas, e agora eu sigo de novo, igual eu comecei antes, ó. Vou pular esse primeiro, venho aqui no segundo. Três pontos altos. Duas correntinhas, pula um, vem no próximo. E faz um bloquinho de três pontos altos. Eu vou finalizar essa carreira toda seguindo essa repetição aqui, tá? E eu volto na próxima. Finalizado aqui a minha carreira de bloquinhos, gente, então, eu vou fazer agora mais duas carreiras de bloquinho, tá? Duas ou três, vamos ver quantas eu vou fazer, né, meu lindo, meu ajudante. Então, eu finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, gente. Esse ponto alto vai ser desse bloquinho. Mais duas de separação. Venho aqui no espacinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, eu vou seguir fazendo aqui uma quantia de carreiras, eu acredito que duas, tá bom? E aí, eu volto pra mostrar como ficou, tá? Opa. Então, vamos lá. Só bloquinho agora, gente. Bloquinho dentro do espacinho, duas correntinhas de separação. Minha gatinha, meu lindo, meu amor. Muito bem, gente, eu fiz aqui, ó, um total de uma, duas, três, quatro carreiras de bloquinhos. E eu fiz uma toda em ponto alto, tá? Eu tô bem chateada com esse modelo, gente, porque assim, ó, eu tô seguindo, tentei seguir um gráfico, já no começo não deu certo. A quantia de material dizia 450 gramas de barbante 6, gente, eu tô no meu segundo rolão de 400 gramas e não vai chegar. Então, gente, eu já fiz os pontos altos aqui, porque não é a carreira correta, eu vou deixar o gráfico lá no Instagram pra vocês verem, tá? A medida também não fecha, porque assim, né, eu vou ter que fazer bem menos carreiras, e a medida já tá com mais de um metro, e na revista diz que ele inteiro dá um metro, né, gente? Então, assim, decepção. Então, assim, gente, pra não comprar mais um rolo desse, eu vou fazer um biquinho agora bem simplesinho, né? Se fosse pra fazer um tapete, isso aqui vai ser um centro de mesa pra mim, né, mas se fosse pra fazer um tapete, gente, ele ia ficar com uns dois metros, mais ou menos, se fosse pra seguir todas as outras carreiras que ainda faltam, tá? Então, como eu falei, gente, ó, eu fiz um ponto alto pra cada ponto de base, quatro carreiras de bloquinhos, e depois uma carreira de ponto alto. Então, tem um ponto alto pra cada ponto de base, aqui tem três pontos altos, um em cada, aqui nas correntinhas tem dois pontos altos. Então, agora, eu vou fazer um biquinho bem simples, gente, que é aquele de lequezinho com picô, tá? Vou entrar aqui entre os pontos, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, mais duas correntinhas pra equivaler a um ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais... Vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas, um picô. E no mesmo lugar, eu faço mais dois pontos altos. Vou pular dois pontos, venho aqui no terceiro, faz um ponto baixo. Pula dois pontos, venho no terceiro e faz o lequezinho com picô. E aí, eu vou finalizar o meu trabalho.